Olá pessoal, boa tarde. Voltamos aí com mais uma live da série Elos Família com a nossa super parceira Nicole Gonçalves, psicóloga e terapeuta familiar e de casais. A Nicole já deve estar entrando. E nessa live a gente vai falar, dar continuidade, na verdade, uma sequência aí de lives para falar um pouquinho sobre os tipos psicológicos. E nessa live a Nicole vai explicar para a gente o tipo psicológico, intuição e sensação, que faz uma diferença aí enorme a gente conhecer um pouquinho melhor da personalidade de cada pessoa. Oi Nicole! Oi Aline, tudo bem? Tudo ótimo! Nossa, aqui é um lugar lindo, a paisagem nova. Paisagem nova, uma delícia aqui, tudo cheio de plantinhas, estou toda contente, olha só. Olha que delícia! É, está uma delícia aqui mesmo. Conte aí para a gente, Nicole, um pouquinho aí sobre esses tipos psicológicos, porque a gente vem falando, né? Na live passada você falou um pouquinho sobre extroversão e introversão, o extrovertido e o introvertido. E a gente está desvendando e conhecendo, aos poucos, um pouco mais dos tipos psicológicos, né? Entendendo melhor a nossa personalidade, dos nossos filhos. E nesse momento a gente vai falar sobre a intuição e a sensação. Como é que isso funciona? Como é que eu me reconheço? Porque às vezes eu falo assim, ah, eu sou mais intuição, mas na verdade nem sempre é, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é assim, nada é estático. Então, a ideia que a gente tem de fazer esse reconhecimento, de entender um pouco, é para que a gente saiba um pouco. Por que que eu digo que não é estático? Porque assim, uma pessoa não é só aquilo. Por exemplo, eu sou só psicóloga. Não! Eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou, sei lá, artista. Eu sou uma série de coisas, né? Então, eu sou só um tipo, não. Amiga! Eu sou amiga, mas eu sou preferencialmente algumas coisas. Então, por exemplo, agora, neste momento, eu sou mais psicóloga, porque eu estou aqui trabalhando, fazendo isso, conversando a respeito disso, né? A hora que eu estou com os meus filhos, eu sou mais mãe. Então, lógico, tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade e outras menos. Os tipos psicológicos, eles vão... São quatro tipos que o Jung percebeu ao longo da construção dele, da teoria dele, ao longo de tudo. Que é a sensação, intuição, pensamento e sentimento. Então, ele diz que cada um vai ter uma forma principal de lidar com o mundo. E a partir do momento que a gente entende qual é essa forma, a gente entende melhor como a pessoa funciona e quais são as dificuldades que ela tem. E por isso é muito legal você saber o seu, dos seus filhos, das pessoas que estão ao teu redor, né? E todos esses tipos, esses quatro tipos, eles vão ser ou extrovertidos ou introvertidos. Como foi o que a gente conversou um pouquinho na semana retrasada, que foi quando a gente falou da extroversão e da introvertão, né? Hoje nós vamos falar sobre sensação e intuição. Então, deixa eu falar um pouquinho o que é o sensorial. O que é o sensorial? Ele é um detalhista. Ele é atento aos detalhes. Por exemplo, eu sou uma sensorial. Então, assim, o meu brinco combina com o meu anel, que combina com o meu sapato. Eu entro num lugar, eu não consigo, eu tenho a minha maior dificuldade, eu tenho dificuldade de ver o todo. Eu vou ver nos detalhes. A criança sensorial é aquela criança que ela deixa os brinquedinhos, os carrinhos dela, os livrinhos, exatamente daquele jeito. Ela quer deixar daquele jeito. Ela busca deixar daquele jeito. E, assim, é muito interessante, porque quando você vai percebendo isso na criança, você vai entendendo que não é uma coisa que ela simplesmente escolhe. Ela tem uma necessidade para se colocar, para se organizar no mundo, ela faz aquilo. E é isso. Então, ela vai sendo muito mais detalhista. Ela tem mais facilidade de perceber o detalhe. Ela não perde rapidamente as coisas dela. Ela encontra. Isso é o sensorial. Ele é detalhista. Ele é mais, vamos dizer, por ser detalhista, ele é um pouco mais devagar. Ele faz as coisas num ritmo mais devagar. Porque ele tem que prestar atenção em tantos detalhes que ele vai fazer de um jeito mais devagar. E ele vai fazer isso a partir do quê? A partir dos sentidos. Então, olfato, audição, paladar, tato. E isso, ele vai fazer isso através dos sentidos. Através dos sentidos é como ele faz o reconhecimento do mundo. Ele apreende dessa forma. Então, quando você fala para uma criança, vamos desenhar. E ela é uma sensorial, vamos dizer assim. Na escola, o professor está lá com os alunos. Então, agora vamos todos fazer um desenho sobre o dia das crianças. O sensorial, ele é o último a terminar. Vai ser o último. Se você falar para ele, mas tem que terminar, é um desespero para fazer o desenho, para terminar a prova. Por quê? Porque ele é tão detalhista que até ele começar, até ele colocar tudo que ele quer, até ele colocar todos os detalhes, ele vai ter uma dificuldade. Então, é muito interessante porque a gente, às vezes, escuta muito as crianças, os professores ou as crianças, falando, ah, porque aquela criança demora muito para terminar. Aquele ali, ah, ele sempre é o último, ele sempre demora. Ou ele demora mais. Mas, então assim, não é... A ideia é que a gente, sabendo isso da criança, a gente consiga auxiliar ela nesse processo dela. Ela vai continuar sendo uma sensorial, mas a gente vai ajudar ela a entender que assim, olha, ah, então você tem que se organizar dentro desse tempo. Você tem meia hora para desenhar. Então, você talvez não dê para colocar todos os detalhes. E você vai ajudando a criança nesse momento, nessa construção, no dia a dia. Mas ela demora mais para escovar os dentes. Ela demora mais para escolher a roupa dela. Porque ela precisa fazer a organização dela. E ela é tão detalhista que ela demora. E qual é... Estou vendo minha filha. É, então, ela é detalhista, né? Eu acho que é isso. E assim, a gente vai ver muitos exemplos de crianças que são sensoriais e que elas têm um... Por exemplo, ela vai fazer um desenho, se sua filha é uma sensorial, ela vai fazer um desenho. Provavelmente os desenhos delas vão ser muito bonitos. Por quê? Porque ela se demora, investe uma energia em cada coisinha dali. Ela demora mais para entregar? Demora. Mas o desenho dela fica mais bonito, né? Qual vai ser a maior dificuldade do sensorial? A riqueza de detalhes. A riqueza de detalhes. Por exemplo, para um sensorial... Puxa vida, eu saí e esqueci de pôr o lacinho. É uma dificuldade. Como assim? Esqueci de pôr o laço. Isso para um sensorial é um absurdo, né? Por quê? Porque ele é muito atento aos detalhes. Ele é uma... O tipo sensorial, ele é um tipo que vai aprender muitas coisas do ambiente. Ele é muito detalhista. Ele cuida muito de cada detalhe. Ele aprende o mundo dessa maneira. E a dificuldade dele vai ser qual? O global. Então, quando você fala para uma criança ou para um adulto sensorial, vai logo. Meu Deus, é difícil? Ele vai ter mais dificuldade de ser mais rápido. É mais intenso isso, né? Às vezes você fica assim, vai logo, põe sapato logo, não sei o quê, faz logo. Para ele guardar o jogo na caixinha. Ele vai guardar o jogo na caixinha arrumado, sabe? Assim, parece que vai estar ali dentro jogado. Então, isso é mais difícil para ele. Ele leva mais tempo. E o intuitivo? O intuitivo é assim, a gente vai falar dos tipos psicológicos. Um é o, vamos dizer, o contraponto do outro. Quando a gente está falando de sensação e intuição, é isso. Se você é um sensorial, a sua maior dificuldade é a intuição. Se você é um intuitivo, a sua maior dificuldade é a sensação. E as outras duas, o sentimento e o pensamento, vão ser auxiliares. São funções que não é aquilo que eu uso mais, mas que eu desenvolvo, eu tenho habilidade. E o intuitivo? Quem é o intuitivo? O intuitivo é a criança rápida. O intuitivo é aquele que pega o global. O intuitivo, por exemplo, é aquele que você está falando, ele nem te espera você terminar de falar. Porque ele já entendeu, já entendi, vai, passa, próxima. Tá, e? Eu tenho um filho que ele fala, tá bom, mamãe, já entendi. E? O que é que você quer, no final das contas, o que você quer que eu faça? Por quê? Porque ele já, ele rapidamente compreende aquilo. Ele não vai saber os detalhes. Ele não vai, ele não consegue pegar os detalhes. Mas ele é muito criativo. Porque ele, como ele está captando tudo que está ao redor. Ai, olha, puxa, vi isso, tal, eu tive essa ideia. Ele tem mil ideias, mil gestos, mil propostas. Esse é o intuitivo. Ele constrói no todo. Ele não, a dificuldade do intuitivo, qual é? Concretizar. Porque ele está tão no global, que às vezes ele fala, bom, então eu vou construir uma nave para ir para a Marte. Essa nave vai ter 10 metros e vai, o combustível dela vai ser a gasolina. Ele planejou tudo. Só que ele não sabe como fazer isso concretamente. Por quê? Porque ele tem dificuldade com o concreto. Ele tem dificuldade com o detalhe. Poxa, mas que tamanho, vai ter 10 metros, mas e a largura, mas e qual é o material, e esse combustível vai aonde? Não, ele não vai pensar nisso. A nave dele simplesmente já está voando. O projeto dele já está voando. Está na Lua, já está lá em Marte. Mas ele não sabe nem como vai ser a nave. E o contrário do sensorial. Porque o sensorial, ele não teve a ideia da nave, do foguete lá. Mas ele sabe que cor vai ser o foguete, ele sabe onde vai ser o combustível, ele pensa que tem que ter lugar para isso, lugar para aquilo, não sei o quê. Ele monta, a estrutura fica perfeita. Mas ele demora tanto que ele não chega em Marte. Porque demora. Então, o legal ali é isso, assim, a gente perceber que eles são complementos. A sua forma de lidar, de estar no mundo, é de determinada maneira. Por exemplo, eu sou uma intuitiva. Então, eu lido com o mundo, eu apreendo o mundo desse jeito mais global. Tudo bem. Qual é a ideia? A ideia é que as pessoas ao meu redor compreendam isso. Então, não adianta querer exigir do intuitivo. E ele presta atenção. Nossa, mas aquele negócio... Ai, meu Deus. Você lembrou daquilo? Você viu aquilo? Não é intuitivo, não vai ver. O intuitivo, mas ele tem que cuidar. Para quê? Para ele não perder a chave, porque ele perde a chave toda hora. Quem estiver escutando, é um exemplo muito interessante. Por quê? O intuitivo perde a chave toda hora. E aí, perde a chave de casa, deixa a chave na porta. Quem faz muito isso, escuta. Ai, meu Deus, sou eu. Ai, nunca lembro onde eu deixei a chave. Nunca lembro onde eu deixei não sei o quê. É isso, né? E é isso. O intuitivo, ele tem essa... Então, ele tem... Tanto um tipo quanto o outro, todos têm habilidades. Sejam adultos, sejam crianças. A gente tem que reconhecer, entender como que ele funciona. E acompanhar esse desenvolvimento, sabe? Não é exigir que a criança sensorial faça o desenho em 10 minutos, porque ela tem que acabar mais rápido do que o seu outro filho e do que as outras crianças. Não. É compreender como é que a gente ajuda a criança sensorial. É ajudando ela a entender que ela vai... Por mais que ela queira por detalhes, ela vai ter que fazer aquilo dentro de um tempo de meia hora. De 30 minutos. Como é que ela vai ficar bonito? Ela vai colocar o que ela quer ali, mas fazer aquilo em 30 minutos. Então, isso é o professor, vai ajudar ele a desenvolver isso. Por quê? Porque o professor vai percebendo essas características, vai falando... Ai, olha, é o que eu oriento, o pessoal da educação que trabalha comigo, é o que eu oriento. Olha, gente, presta atenção. Ou essa criança que está na fila, como é que ela se movimenta? A criança que está na fila, que é um sensorial e que é um intuitivo. Ah, então, presta atenção. Essa criança, porque o que acontece? Qual é a queixa dos alunos, em relação aos alunos intuitivos? São muito rápidos. Então, ele está na fila esperando alguma coisa? Gente, aquela fila tem que ter dois segundos. Se ela tiver cinco segundos, ele está perdendo... O sinal da Nicole está um pouquinho fraco. Voltou. Voltou? Então, assim, o intuitivo que fica na fila, ela fala que eu estou fazendo aqui, eu quero fazer outra cabeça, eu quero dez coisas para fazer. Então, a minha orientação, por exemplo, para os professores, para o grupo, um aluno intuitivo é, você tem que dar para ele o quê? Ajudar ele a ficar mais. Olha, vamos fazer, mas você esqueceu de desenhar o olhinho, faz o olhinho. Ai, e agora, você consegue ajudar o seu amigo? O que você quer fazer depois que o pai fez isso? Porque ele não vai se demorar dez minutos naquele desenho, naquela atividade, naquela prova. Porque a questão é essa. Imagina você fazendo o vestibular. O intuitivo fazendo o vestibular. Imagina o... A violência que é para o intuitivo, um vestibular. É para todo mundo, mas de uma forma geral, para o intuitivo é muito forte, porque ele tem que ficar horas ali sentado, fazendo uma prova. Que é o quê? Ler a questão, escutar. Eu tenho que ler a pergunta inteira. E aí, ele tem um sofrimento com isso. É difícil. Então, a gente precisa ajudar o quê? O intuitivo é falar, não, peraí. Rápido e tudo, mas quando eu vou fazer uma prova, eu vou ler a pergunta inteira. Eu vou entender que eu tenho que estar ali fazendo aquela... Respondendo aquela prova durante uma hora. A minha brincadeira com o amigo, quando a gente tem uma criança intuitiva, eles sentam para brincar. Duas crianças, um intuitivo e um sensorial. O intuitivo, ele brinca um pouco ali. Ele cansou, ele quer uma brincadeira nova. Ele quer propor coisas novas. Mas o sensorial ainda está desenvolvendo lá a cidade que eles estavam construindo. Entendeu? Então, são movimentos muito diferentes. Um muito rápido, acelerado, criativo. O outro, muito detalhista, muito atento a tudo aquilo que está acontecendo ali. O sensorial é aquela criança que o ambiente toca muito ela. Então, para um sensorial, ele fala para você, ai, mamãe, não gostei daquela casa. Nossa, porque aquela pessoa, né? Sabe, assim, ele vai perceber esses detalhes. Cada um de uma maneira. Cada um... De acordo com o seu tipo psicológico. Mas é como cada um vai aprender o mundo. É como cada um vai se desenvolver no mundo. E a ideia é que a gente consiga ajudar a criança ou adultos. Nicole, a sua internet travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltou. Pode falar. Então, o que eu estava dizendo é que, assim, no dia a dia, o que a gente... Olha, eu tenho uma criança aqui que é uma intuitiva. Como é que eu ajudo ela a passar por isso? A não simplesmente ser rápida o tempo todo. A conseguir ouvir os detalhes. A receita é exatamente como ela é. Por quê? Porque ele quer fazer... Ah, não. Vamos por isso. Vamos por isso. E você fala, não, vamos fazer essa receita. Porque eu queria fazer esse bolo. Eu não quero inventar um bolo. Inventar. Mas para ele fazer exatamente a receita, ele tem mais dificuldade. E são de cada pessoa. E aí, a ideia é que a gente consiga acompanhar esses filhos. Na nossa família, nossos parceiros. Que tipo é o do nosso parceiro e como é que a gente ajuda ele a organizar isso com a gente. Porque a gente é de um jeito. Nossos parceiros, os nossos filhos, cada um é de um jeito. Então, é o conjunto disso que a gente tem que saber equilibrar e entender como funciona. O que eu ia falar, assim, Essa ideia de trazer os exemplos, de trazer o funcionamento do dia a dia, eu acho que é o mais interessante. Então, quando a gente pensa na criança na escola, na criança em casa para se arrumar, ou na criança para tomar café da manhã. Como é que é o sensorial tomando café da manhã e como é o intuitivo? O intuitivo... Eu brinco, assim, você falando aí, eu vi justamente assim. Eu acho que meus filhos são opostos, né? Eu tenho dois filhos e cada um de um jeito. A minha filha é extremamente sensorial, né? Ela é muito detalhista, é aquela menina que ela quer combinar tudo e se não está, isso incomoda. Tudo aos mínimos detalhes, ela quer comer devagar, ela quer fazer tudo devagar, tudo no tempo dela. E o outro é intuição total. E aí eu acho engraçado, quando os dois param e brincam muito juntos, né? Assim, ela desenha com riqueza de detalhes. Ele já desenha e fala assim, o próximo... E fala para ela, você está demorando muito. Aí o que eu acho que a gente, como mãe, como pai, como educador, tem que trabalhar no intuitivo, é vamos desenvolver mais a paciência, vamos olhar mais os detalhes, vamos fazer as coisas com mais calma. E para o sensorial, também, assim, olha, tem um limite de tempo. Não dá para ficar... A gente não dá para ficar tomando café por duas horas, né? A gente tem um tempo, né? Limite aí para tomar café, para fazer tudo. Então, eu acho que é justamente trabalhar e se balancear, tentar balancear, né? E aí, eu acho que é assim, Aline. Por exemplo, hoje nós almoçamos e eu tinha que terminar, porque tinha live e tal, mas o meu filho mais velho, que não é um sensorial, mas ele tem uma sensação bem forte, né? Ele é um pensamento, mas ele tem uma sensação muito forte. E ele não terminou de almoçar. Todo mundo terminou, ele não. Isso comumente acontece. Então, o que eu faço? Eu normalmente tento acompanhar, porque a gente almoça junto, procuramos almoçar junto e tal. Então, o que eu faço? A minha ideia é assim. Bom, hoje, você hoje vai terminar de almoçar agora, porque a mamãe tem um compromisso, o sermão tem um compromisso, então a gente tem que ir. Mas, em outros momentos, eu consigo incluir e acompanhar esse almoço dele mais demorado. Entendeu? Porque é o jeito dele. Ele faz assim. Então, não dá para eu simplesmente falar assim, olha, você nunca pode comer assim devagar. Não. Então, é o jeito dele. Ele tem prazer nisso. Isso faz sentido para o desenvolvimento dele. Então, o que eu vou fazer? Então, olha, filho, hoje você vai precisar comer um pouquinho mais rápido. Hoje, às duas horas, a gente tem um compromisso. Então, não vai dar para você ficar, se prolongar mais ainda. Ou, eu vou tentar almoçar mais cedo. Ah, então vamos almoçar mais cedo, porque assim você tem um tempo maior. Ou, ah, então no final de semana, a gente faz esse almoço mais demorado. Eu tento, eu vou ajudando ele a entender o que acontece. Que ele demora muito na mesa e que os outros acabam tendo outros compromissos e levantam. Eu vou dizendo para ele que tudo bem, às vezes, ele fazer isso. Então, às vezes, a gente pode demorar mais. Outras vezes, precisa ser mais rápido. Eu vou dizendo disso, conversando isso com ele, trazendo isso para a realidade dele. A partir do momento que eu sei disso, isso me auxilia muito, que é compreender como é que é aquela criança. E o que é que eu preciso fazer para ajudá-la naquilo que ela tem dificuldade. E eu acho que, por exemplo, com o meu filho é isso, né? Na escola, os professores têm muita dificuldade com essas questões. Quando você sabe se o aluno você tem, se é intuitivo, se é sensorial, se é pensamento, se é sentimento. Gente, a facilidade que fica para você trabalhar com essas crianças é muito grande. Porque você entende como é que você chama a atenção da criança. Você consegue saber o que faz com que ela te escute. O que vai chamar a atenção. Porque não adianta você querer usar uma mesma linguagem, falar do mesmo jeito, para chamar a atenção de todos. Não vai funcionar assim. Pode funcionar uma vez ou outra. Mas se você tem esse recurso mais de conhecer esses tipos psicológicos, isso dá muita habilidade para que você esteja com os alunos, para que eles consigam ouvir o que você tem para dizer, para você estar junto com você, te acompanhando. E você vai fazendo o quê? Você vai tendo um movimento muito mais acolhedor. Porque você falava que é o que muitas pessoas pensam sobre igualdade, né? Igualdade não é dar para todo mundo tudo igual. Igualdade é dar para cada um o que cada um precisa, né? Então, uma pessoa que... Não adianta eu dar uma cadeira de rodas para quem tem pernas. Ela não vai usar. Adianta eu dar para quem? Para quem não tem condição de andar. Ou não tem a perna. Aí sim. Então, a igualdade é no sentido de que... O que cada um de nós precisa? O que cada criança precisa para se desenvolver? É assim que a gente vai ajudar. Então, em casa, na escola, na escola, no desenvolvimento mesmo. E que a gente ajude as crianças a não se sentir... Nossa, eu sou muito rápida, porque é intuitiva. O que ela escuta? O que os pais escutam na reunião? Seu filho não presta atenção. Ele não faz nada concentrado. Ele é muito rápido. Ele já logo termina. É uma criança muito dispersa, né? Ela é hiperativa. Intuitiva. Todos os intuitivos são hiperativos. E aí você tem que ver assim... Peraí, do que é que você está falando? Porque será que ele é hiperativo mesmo? Talvez a gente esteja falando de uma característica dele que se ela for compreendida e acompanhada, aquilo pode ser muito legal e não um problema. E a criança não fica rotuda. Porque a hora que a gente rotula, é muito ruim. Você reduz, você põe a criança numa caixinha, né? É que nem a melancia japonesa. Que eles fazem melancia quadrada no Japão. Como é que eles fazem? Eles põem a melancia numa caixinha quadrada. A melancia fica quadrada. E a gente tem o hábito de fazer isso com as nossas crianças. E a criança fica quadrada, você fala... Nossa, mas essa não era o formato dela. Então não era, mas se a gente não souber como olhar... Se foi esse o molde que você colocou durante anos, a criança acredita que é daquela forma, né? E aí você vai ver... Veja, quando a gente trabalha com questão de violência familiar e tudo, a maior questão que vem é isso. Crianças que foram violência como? Porque elas eram de um jeito e foram colocadas e dito que elas eram de outro e elas acreditam. Elas acreditam. Isso é violência familiar, isso é violência. Porque a criança não tem um déficit de atenção, mas como ela é uma intuitiva, ela é muito rápida, ela cresceu, passou a vida. Quando ela tinha déficit de atenção ou que ela era iterativa, ela não consegue mais deixar de ser. Ela desenvolve aquilo. Isso é muito sério. É muito sério. Que realmente contamina demais. Imagina. Se a gente pensar nas coisas que a gente escutava quando a gente era criança, quantas e quantas coisas a gente não lembra. Isso é o que a gente escutava, fora aquilo que não é dito. Que é aquilo que é velado, mas que está ali, está no ambiente. E nas escolas acontece muito isso. Até o jardim, o pré, a coisa é mais tranquila. Ai, a criança pode brincar, a criança pode ser ela. Mas ela começou no primeiro série. Meu Deus do céu. Como assim essa criança não senta na hora que tem que sentar? Como ela não terminou o desenho? Como assim ela não fica 50 minutos quietinha, parada, olhando para a professora? É imperativa. É imperativa. Mas, Aline, isso é muito sério. Porque quando você... Assim, chega no consultório... Não, não é rindo, mas é preocupante. Sim. Sim. E veja. E é assim. É o quê? É a inabilidade de nós, adultos. Nós, como profissionais, que não sabemos lidar com aquilo. Então, a gente começa a rotular. Eu tenho dificuldade. Aí, eu rotulo para continuar. Essa criança é isso. Então, é por isso que eu não consigo lidar com ela. Então, faz alguma coisa aí. Dá um remédio. Faz alguma coisa para ela fazer o quê? Para ela fazer do jeito que eu acho que ela tem que fazer. Então, do jeito que ela é. Aí, a gente tem a melancia quadradinha japonesa. Várias frutas em outro formato. Pode acontecer? Pode. Eu acho que tem coisas que a criança aprende. Assim, como o adulto aprende a fazer uma coisa que não era comum para ela. Mas o interessante é que ela consiga desenvolver o potencial dela. Que ela consiga desenvolver aquilo que tem dentro dela. E aí é que vai estar a grande potência de cada indivíduo, de cada pessoa. Então, a ideia de conhecer esses tipos psicológicos é exatamente isso. A gente conseguir acompanhar de que crianças nós estamos falando. Quem são os nossos filhos? Quem é o nosso companheiro? Quem é a nossa pessoa que trabalha com a criança? Quem sou eu? Quem sou eu? Porque é isso. A hora que eu reconheço, por exemplo, eu sou uma sensorial. A hora que eu entendo que eu sou uma sensorial, e eu fui entender isso enquanto adulta. Eu consegui entender o que que acontecia quando eu era criança. Por exemplo, dos desenhos. Os meus desenhos eram lindos, porque eu era muito detalhista. Porque eu fazia, porque eu não sei o quê. Só que eu demorava. Infinidade de tempo. Eu era a última a entregar, até hoje, eu sou a última a entregar as provas. Eu lido numa boa, eu entendo. Eu sei que, ai, nossa, eu só tenho duas horas, então eu vou fazer em duas horas. Eu dou conta disso. Quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 15 anos, isso era um problema. Isso me doía, porque todo mundo acabou e eu não. Ai, eu acho que eu devo ter alguma dificuldade, né? Ou, ai, meu Deus, as pessoas estão falando. Todo mundo já terminou, só eu estou aqui, sabe? Então, o meu desenho era pendurado lá e colocado, que era o mais bonito. Mas, poxa, ela demora muito para fazer as coisas. Era uma falta de compreensão do meu movimento. Que era simplesmente o meu movimento mais autêntico, assim. E que influenciava tudo o que eu fazia. Como eu reconhecia o mundo, como eu vivia no mundo. Por que que, para mim, é um conforto estar nesse lugar que eu estou mostrando para vocês, né? Por quê? Porque, como eu sou sensorial, então a folhinha... Então, eu já vi que ali tem uma renda portuguesa. Eu vi que aqui tem uma outra florzinha. Eu sentei numa cadeira de madeira. Eu estou muito atenta àquilo que eu encosto, que eu cheiro. Isso, para mim, é um conforto, entendeu? Para o intuitivo, ele fala onde é mais rápido eu sentar e fazer? Como que eu faço? Onde é que o Wi-Fi pega melhor? Onde o Wi-Fi pega melhor? Vamos lá, vamos para o prático real. Exatamente, entendeu? Então, assim, tem essa questão. É importante isso? Eu estar num lugar bom? Que me sinta bem? É super importante. Talvez, para mim, pese mais do que para outras pessoas. E é interessante a gente entender o seguinte. Então, se isso pesa para mim, então eu tenho que garantir que isso é importante para mim. Como é que eu faço para garantir isso? Não significa que eu não vou fazer de outra forma. Mas significa que eu compreendo que isso é importante e tento garantir um pouco. Ah, então eu não vou ter um lugar tão agradável? Ah, mas então eu vou achar um jeito de sentar num luzinho mais recolhido onde eu consiga me sentir bem. Ah, então vai ser de um jeito, eu vou ter que fazer de um jeito mais rápido, mas então aonde eu posso fazer? E aí eu vou, eu vou negociando, né? O que que dá, o que que eu consigo abrir mão, o que que eu não consigo, até onde dá para ir, até onde não dá. Eu vou fazendo isso. E veja, eu enquanto adulto consigo verbalizar isso, consigo compreender isso. Mas as crianças têm dificuldade, as crianças não sabem. E aí, para o pai, para a mãe, para o professor, para a professora, identificar isso e auxiliar a criança em relação a isso é importante para que a criança não se sinta, na verdade, vamos dizer assim, eu sou diferente daquele grupo, ou eu sou rápido demais, ou eu sou devagar demais, ou realmente eu não presto atenção, e realmente, eu acho que assim, o mais importante, eu acho que é frisar assim, de não rotular, né? Porque assim, quando a gente rotula, e até mesmo assim, ah, não, você é uma intuição, você é uma sensação, isso acaba sendo um rótulo, e o que você falou no início também, assim, isso é mutável, a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas a gente saber aonde a gente está mais, e onde a gente pode, qual seria, assim, ah, eu sou muito intuição, então assim, meu contraponto é a sensação, então eu tentar caminhar para cá, né, não virar, né, o outro ponto, mas assim, eu caminhando lentamente, como eu equilibrar isso? Tudo é equilíbrio, né? Sim, eu equilibro, exatamente. A hora que eu identifico, eu consigo equilibrar, eu consigo conversar a respeito daquilo, né? Consigo entender como é que aquilo me ajuda, e quais são os meus pontos fortes, ou quais são os meus pontos fracos, e consigo lidar com aquilo de uma outra maneira. Isso, por exemplo, que a gente está falando da criança, tem a questão, assim, a gente está falando da criança também, tem um tipo psicológico, e se é um professor intuitivo, o quanto ele é rápido, o quanto ele propõe coisas. E aí ele tem que compreender. Entender que, às vezes, ele é muito rápido para pôr muito. Mas se ele devagar demais, as crianças sensoriais vão sofrer muito na aula dele. Tem empatia, tem gente, às vezes, por que esse aluno gosta tanto desse professor, mas daquele outro ali não gosta tanto? Às vezes, muitas vezes, tem uma empatia, mas ele tem uma linguagem tão diferente, que para ele é mais difícil de compreender aquela rapidez toda. aquelas mil coisas que aquele professor fala, né? Então, você vê, vou te dar um exemplo que eu lembrei agora, que é muito interessante. O meu pai, hoje eu não mostro meus pais, mas meu pai, desde que a gente era novo, ele sempre leu muito jornal. E as reportagens que ele achava interessante, ele recortava e deixava para nós, para mim e para minha irmã. Ele separava. Ele achava aquilo lindo. Para mim, aquilo é um gesto de amor. Meu pai é um tipo de sentimento. Então, meu pai é puro doce, sabe? Assim, é uma coisa impressionante. E eu achava super lindo. Tanto é que eu lembro que quando eu casei, que eu saí de casa, eu lembro que eu falava para ele, assim, não deixa de me dar as reportagens. Porque aquilo, para mim, era muito importante, né? Então, até hoje, eu tenho os bilhetinhos, eu tenho as reportagens que ele deixa para mim. Só que o meu pai é um sentimento. Então, ele lê, algumas coisas tocam ele, outras não, mas ele lê e pronto. Eu, aí ele leva para mim, vamos dizer, por dia, três, quatro reportagens. Eu tenho que ler, eu quero ler, sabe? A data, o detalhe. Tereré, 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 tereré. É tanta coisa. Chega no final de semana, no final da semana, normalmente, às vezes, eu estou com 40 reportagens e eu fico desesperada. Consegui ler tudo. Meu Deus. Você entende? Eu tenho mais dificuldade de fazer uma avaliação, uma leitura rápida e de fazer a avaliação. Ah, essa eu quero ler. Ah, essa aqui não, essa aqui não me interessa. Não, essa não. Eu não consigo. É mais difícil. Porque tudo é importante. Tudo é importante. E ele trouxe, ele separou para mim. Como é que eu vou fazer para dispersar, né? De tirar alguma dessa e jogar fora. Ou simplesmente ler rápido. Não consigo. As que ele deixa na minha casa, meu Deus, eu leio todas, eu sei todos os detalhes e falo com ele depois a respeito disso. Então, assim, é um movimento super de carinho dele. Só que, talvez, assim, eu preciso desenvolver essa questão de, olha, não tá, ele tá trazendo quatro, cinco por dia. Será que eu preciso ler as quatro, cinco? Como é que eu vou fazer? E conseguir... Faz uma pré-seleção. É, e conseguir balancear um pouco com relação a isso. Para isso não ficar pesado para mim. Mas você vê, é uma questão que você fala assim, ah, e eu, poxa, já sei, já lido, já faço trabalho com isso. Mas, mesmo assim, é uma questão para mim. Então, quando isso chega em mim, em muitos momentos, eu falo, ah, meu Deus, como é que eu faço para administrar? Dez reportagens, né? Como é que eu faço para administrar isso? E aí, é uma maneira de, olha, vamos treinar, vamos fazer. Mas o fato de eu saber isso, é um alívio. Que eu falo, ah, tudo bem, né? Nicole, calma, tá tudo bem, não vai dar para ler todas. E não faz mal, né? Dá para fazer assim. Nicole, a gente já está chegando no nosso finalzinho. E, como sempre, aí no nosso fechamento, eu sempre peço, assim, para vocês falarem qual a dica de ouro da live de hoje, né? E aí, na live de hoje, em específico, eu acho que seria bacana falar assim, qual é, para você, assim, qual é o ponto mais importante para uma mãe, para um pai, para um educador, para um cuidador, saber e entender o tipo psicológico de uma criança? Qual é o ponto mais importante? Onde você pode, onde você precisa, o que você precisa cuidar, né? Quer dizer, a criança tem mais dificuldade nessa questão, então eu posso cuidar daquilo. E, apesar do momento que você sabe, conhece essa habilidade que ele tem, que a criança tem, você consegue falar assim, olha, então aqui tem material, a gente tem um ensino em relação a isso. Potencialidades e edades. Isso ajuda muito para você ajudar no florescer da criança. E você vai investir naquilo que ela tem potencialidade. E naquilo que ela tem dificuldade, você vai amparar. Você vai ajudar, organizar, falar como é que dá para ser, né? Então, é exatamente você reconhecendo isso o que você vai poder fazer. De ajudar a florescer aquilo que tem que florescer. E isso nos nossos filhos, nos nossos alunos, nos adultos que estão ao nosso redor. Sim. Muito bom, Nicole. Muito, muito obrigada. Já ansiosa aí pela live da próxima segunda-feira, que nós vamos falar, fechar, né? Na verdade, os tipos psicológicos. E vai ser um enorme prazer a gente poder, na próxima semana, falar sobre pensamento e sentimento, né? Fechando aí os quatro tipos psicológicos e tudo que a gente vem conversando ao longo do tempo. Quem tiver dúvida, manda uma pergunta, tá? Essa live vai estar sendo gravada, vai estar no YouTube e no IGTV. Perdeu alguma coisa? Veja novamente. e não perca semana que vem. Gratidão, Nicole. Muito obrigada. E obrigado por todo mundo que nós assistimos e vai nos assistir em breve. Sim. Beijo. Um beijo. E até a semana que vem a gente falando sobre pensamento e sentimento. Tá bom? Sim. Um beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.